Vamos lá galera, DJ Maluco e a Dança das Gatinhas Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar assim Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha E solta o grito Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate palma, bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate palma, bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vai, bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha 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 E solta o grito Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, bate palma A torcida do Mengão, assim Bate na palma da mão, geral Bate na palma da mão, que lindo Bate na palma da mão, sai no chão Arrasle o pé no chão Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Vai de pau, deixa a bundinha Vai de pau, deixa a bundinha E solta o grito